Fala galera do Back Magazine, Rafael Fischmann por aqui. Como prometido, temos mais um vídeo de unboxing e hands-on de um produto da francesa Wittens. Esse daqui é um produto que não é tão novo assim, ele foi lançado já há alguns anos, mas é um produto muito interessante que eu queria muito testar e é o chamado Sleep Analyzer aqui da Wittens, que como o nome já diz, é um produto que você coloca na sua cama para você analisar a qualidade do sono sem ter que vestir nada, que é uma coisa que eu me recuso a fazer. Eu já até fiz vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card sobre monitoramento de sono com o Apple Watch, mas eu não gosto de dormir com isso daqui, eu não gosto de dormir com basicamente nada, então esse produto aqui me interessa muito porque é um tapetinho, eu vou mostrar para vocês é claro em detalhes, que você coloca debaixo do colchão, não é nem debaixo de você, debaixo do seu colchão, claro que tem que ser um para cada pessoa, eu só estou com um aqui para teste, então eu vou analisar o meu sono, minha esposa não precisa tanto disso quanto eu, porque ela nem tem apneia como eu, mas isso daqui é muito interessante e olha só, mais um produto da Wittens que tem aqui o selo de validado clinicamente, então isso daqui é para uso médico, você pode capturar dados aqui e enviar para o seu médico que estiver acompanhando aí o seu processo de sono e como ele mostra aqui em cima, ele faz sim detecção da apneia do sono que acomete a muito mais pessoas do que a gente imagina. Uma coisa interessante a gente pontuar aqui é que há alguns anos a Apple comprou uma empresa chamada Bedit, que tinha um produto muito parecido com esse daqui da Wittens, ela tinha também um tapetinho que você usava para fazer monitoramento de sono e a tecnologia da Bedit foi incorporada ao Apple Watch, esse produto acabou sendo descontinuado, a Apple não vende mais esse tapetinho da Bedit, mas a tecnologia deles que está presente aqui também de outra forma, com a tecnologia da Wittens também estava presente nesse produto que poderia existir ainda se a Apple não tivesse matado ele, aqui na traseira a gente tem mais informações então sobre o Sleep Analyzer aqui da Wittens, ele detecta aqui os ciclos de sono, a parte da apneia detecta ronco também, faz monitoramento dos seus batimentos cardíacos, envia resultados via Wi-Fi para o aplicativo da Wittens assim que você acorda e como eu falei, permite que você compartilhe um relatório com o seu médico, ele diz que é compatível aqui com praticamente todos os tipos de colchões e aqui a gente tem as informações, mais um produto, works with Apple Health, então as informações aqui você pode não só consultar pelo aplicativo da Wittens, como também pelo aplicativo saúde do iPhone, tudo fica sincronizado tanto dentro da própria plataforma da Wittens, quanto também a da Apple. Vamos conferir então ele aqui mais de perto. Aí mais uma caixinha simples, padrão Wittens, aqui ela abre com imã e aqui a gente já dá logo de cara então com um tapetinho, temos aqui um Quick Installation Guide aqui para você fazer tudo da forma corretinha, é bom seguir isso daqui nesse tipo de produtos diferentes. Aqui está o protagonista do vídeo que eu vou deixar aqui de lado e aqui temos uma outra caixinha que traz aqui, vamos ver, um adaptador de tomada, padrão europeu, que serve muito bem no Brasil, como eu sempre falo aqui. Tem também já, olha, já vem outro inclusive aqui, esse daqui se eu não me engano é o padrão britânico e nessa caixinha é só isso, são então os dois adaptadores aqui de tomada, vamos deixar o europeu aqui separado e aqui está então o Sleep Analyzer, olha só, já sai então o cabinho de dentro dele, isso daqui não é desconectável e é um cabo USB convencional. Aliás, o fato de ser USB tipo A já mostra que é um produto que já tem um certo tempo aí no mercado, porque hoje em dia tudo vem com USB tipo C, mas não é um problema porque o adaptador que vem com ele tem a porta USB tipo A, é só questão da alimentação aqui e sim, é um produto que você põe debaixo do colchão e que fica sempre conectado à tomada, você precisa ter uma tomadazinha perto ali da sua cama, isso daqui não é um problema para mim, tem uma tomada ali do lado da minha mesa de cabeceira, mas ele fica sempre alimentado, por um lado você fica dependente dessa alimentação ali próxima, mas por outro você não tem que se preocupar em recarregar bateria nenhuma, você põe ele ali debaixo do colchão e esquece que ele vai fazer o trabalho automaticamente. Então é isso daqui basicamente, ó, um tapetinho aqui não muito grande, cobre aqui basicamente a extensão do corpo, ele não é, como vocês podem ver, nada grosso, bem fofinho. A parte mais significativa que eu sinto aqui de eletrônico está nesse lado aqui e aqui tem praticamente nada, não consigo sentir praticamente nada. É basicamente isso, tem até um... Ah, aqui você consegue ver um pouquinho da parte eletrônica dentro dele por esse bolsinho aqui, ó. Não sei se a gente precisa acessar isso daqui para fazer algum tipo de manutenção ou alguma coisa, mas é simples assim. O que eu vou fazer agora, claro, é emparelhar ele rapidinho aqui com o aplicativo da Wittings para a gente ver ele funcionando, mas eu vou ter que pôr ele na minha cama e dormir pelo menos por alguns dias para depois eu trazer impressões para vocês na parte final deste vídeo aqui. Já está devidamente conectado, não tem nenhuma informação aqui visual disso, mas foi só eu abrir aqui o aplicativo da Wittings que ele, ó, Sleep Sensor Detectado, então já está pronto aqui para iniciar a instalação. Vamos prosseguir. Ele fala aqui para colocar o dispositivo debaixo do colchão com apenas o cabo a sobressair da parte lateral. O dispositivo deve ter contato total tanto com o colchão como com o que está por baixo, o sommier ou o estrado da cama. Se você quiser, você também pode tocar aqui para saber o que fazer se você utilizar um estrado de ripas. Vamos ao seguinte aqui. Debaixo do colchão, coloque o Sleep horizontalmente ao nível do tórax. Então fica ali, ó, na altura do peito, onde ele deve ficar, e na posição horizontal. Deve estar na sua área de dormir. Se partilhar a cama com alguém, mantenha o sensor do seu lado, obviamente. Seguinte. Lembre-se de manter o dispositivo ligado. Se ele não tiver, liga o dispositivo e espere 10 minutos antes de alguém se deitar na cama e pode continuar a instalação durante esse período de tempo. Vamos seguinte aqui. Emparelhe ele com o seu telefone. Vamos iniciar então aqui via Bluetooth. Já está conectado. Seguinte. E olha só, eu já tenho aqui no aplicativo da Wittings algumas pessoas cadastradas. no meu compartilhamento familiar. Quem vai ser monitorado então sou eu aqui. E ele se conecta também aqui, tal como a balança BodyScan. Aliás, vou deixar o vídeo aqui. Esse daqui é o segundo produto da Wittings que a gente está apresentando para vocês, mas a BodyScan também se conectava à Wi-Fi. É por isso que assim que você acorda aqui, o Sleep Analyzer já envia os seus dados automaticamente para o aplicativo da Wittings, sem depender de Bluetooth ou nada do tipo. É tudo via Wi-Fi. Isso daqui muda tudo na experiência de uso com um produto como esse. Então vamos seguir aqui. Configurando o dispositivo. Permaneça fora da cama enquanto o dispositivo se adapta à estrutura do colchão. Isso levará cerca de 10 minutos e fará um zumbido suave. Então eu não fiz isso ainda, mas ele aqui mostra que ele pode detectar a apneia do sono. Eu vou ativar lembretes aqui também. Tem mais instruções aqui que você pode ver em detalhes. Vamos dar em seguinte. E assim que o seu sensor de sono estiver pronto, deite-se e as transmissões Wi-Fi serão automaticamente desligadas durante o sono. Isso daqui é importante para a galera que não gosta da ideia de ter um rádio Wi-Fi ali debaixo do seu corpo enquanto você dorme. Então ele detectou que você está deitado, que você está dormindo, ele se desliga basicamente a parte de comunicação Wi-Fi. Ele fica só coletando os dados do seu sono. E aí quando ele detecta o movimento ali que você acordou, aí sim ele se conecta à sua rede Wi-Fi e envia os seus dados automaticamente. Isso daqui é um toque interessante ao produto. Quando se levantar, os dados de sono, então, como eu falei, serão sincronizados com a aplicação Health Mate. E está agora concluído. Vou colocar ele, então, lá no meu colchão e eu volto aqui depois de alguns dias. O Maravilha vai ficar nessa posição aqui, só que, obviamente, embaixo do colchão. A gente abre aqui. É só colocar aqui. Bem esticadinho. E só fica o fio aqui para fora. Belezinha. Ok, senhoras e senhores, tem agora cinco dias que eu instalei o Sleep Analyzer na minha cama e eu devo compensar vocês, antes até de apresentar os dados aqui, que eu estou achando super interessante começar a monitorar o meu sono. Como eu falei no começo do vídeo, eu não sou um cara que gosta de dormir com watch. Talvez se fosse um dispositivo um pouco mais fininho, sei lá, até se fosse um anel. Aliás, estou para ver se eu consigo testar um produto que faz isso por meio de um anel, mas de vago, eu talvez usaria isso. Mas eu, agora que eu estou usando o Sleep Analyzer ali, que ele praticamente não faz diferença nenhuma para mim, né? Afinal, ele está debaixo do colchão, então, simplesmente monitora. Eu estou achando muito interessante. Tem algumas observações aqui para fazer, mas antes, vamos ver aqui no aplicativo da Wiffins, conferir o que ele já coletou de dados sobre mim. Então, está aqui a tela inicial. Tem todos aqueles dados que eu já apresentei para vocês, inclusive no vídeo da balança. Mas aqui no meio, a gente tem agora a parte do sono e de apneia do sono. Vou entrar primeiro em sono aqui. Esses são os dados da última noite, mas eu posso ali pelas setinhas no topo voltar para a noite anterior, duas noites antes, enfim. Eu tenho todo o meu histórico aqui, bem como posso mostrar como tem sido na semana ou no mês. Mas esse daqui é os dados da noite passada. Ele dá uma pontuação de sono, que no caso foi 89. Está verdinha, está boa. E vocês veem ali no gráfico, né? Horário de como que foi a distribuição do tipo do sono. Tem a parte cinza que é acordado, tem um azul clarinho que é o sono REM, depois um azul um pouquinho mais escuro que é o sono ligeiro e o azul mais escuro é o sono profundo. E você vai ali navegando, você pode tocar inclusive em partes do gráfico para ver quanto tempo você passou nessas diferentes etapas do sono. Rolando aqui, a gente tem outros cards aqui. Então, tem a duração. Ele mostra ali que eu dormi essa última noite 7 horas e 15. Está verdinha, está boa. E ele vai explicando ali embaixo o que é cada uma dessas coisas. Profundidade é uma outra forma da gente visualizar aquele gráfico ali do topo. Ele fala que minha noite passada foi totalmente eficiente com 53% dela passada em fases restauradoras. Então, tem lá o profundo REM e o ligeiro. E vale notar aqui que a forma como ele apresenta, inclusive esse gráfico aqui no topo, para mim é um pouco confuso, né? Porque vocês veem que o profundo, ele é o mais escuro. Para mim, é o sono mais reparador de todos. É o que você realmente se desliga do mundo, que fica difícil até de você ser acordado com qualquer som externo. Depois, o ligeiro, ele classifica ali como sendo uma categoria um pouco antes do profundo e o REM é antes do ligeiro. Ou seja, eu tinha antes a percepção de que o sono REM era depois do ligeiro. Mas não, ele é classificado como antes. Aliás, se você entrar aqui de novo em profundidade e abrir, por exemplo, o REM, ele fala justamente que o REM é o movimento rápido dos olhos. É rapid eye movement. E é uma etapa do sono que normalmente acontece nos primeiros 90 minutos que você começa a dormir e é onde acontecem a maior parte dos sonhos das pessoas. Ele também explica aqui como é que é a parte do sono profundo e a parte do sono ligeiro. E, aliás, antes de eu continuar aqui, vale mais uma vez notar que, embora você possa acessar todos esses dados pelo aplicativo da WeThings, eles também são sincronizados e acessíveis pelo aplicativo Saúde da Apple. E é interessante porque a forma como o Saúde apresenta esses dados aqui me agrada um pouco mais. Olha só. Aqui logo na tela inicial do Saúde tem lá peso e logo abaixo tem o sono e também mostra aqui os dados da minha última noite. 7 horas e 15 dormindo são exatamente os mesmos dados coletados pelo Sleep Analyzer. E vocês veem aqui que fica um pouquinho mais fácil. Eu gosto um pouco mais desse gráfico aqui da Apple e ele coloca essas fases exatamente como eu falei. O acordado ali é apresentado em laranja, depois tem o REM, depois o essencial, que é o item que chama de ligeiro, e depois o profundo. Então, assim, me faz um pouquinho mais de sentido. Eu posso tocar no izinho ali também para ler um pouquinho mais sobre esses diferentes estágios do sono e como eles são interpretados aqui por esse app. Mas voltando aqui ao aplicativo da WeThings, vamos voltar aqui para os vários cards. Regularidade já é uma coisa que ele começou a coletar nesses últimos dias. Então, tem cinco noites que eu estou dormindo com o Sleep Analyzer. Ele disse que meus horários de dormir e acordar foram consistentes. Ele disse que a hora média que eu vou dormir ali meia-noite e 26 e a hora média de acordar, 8h38. Voltando aqui, interrupções nenhuma. E, aliás, eu acho que em nenhum dos dias eu tive nenhum tipo de interrupção. Eu não costumo acordar, por exemplo, para ir ao banheiro durante a noite. Então, zero interrupções. Muito bom. Tempo para dormir. Ele disse que na última noite foi bem elevado. Uma hora e oito. Isso daqui já é uma coisa que eu queria observar aqui porque o Sleep Analyzer não tem exatamente como saber que eu já deitei para dormir. E eu digo isso porque uma coisa que eu faço e eu acho que muitos de vocês também fazem é ficar vendo videozinho, vendo série, consultando redes sociais no aparelho. Coisa que eu não deveria fazer. É fato, dizem que isso prejudica um pouco a qualidade do sono, mas eu faço isso. É uma coisa que, pelo menos para mim, me facilita pegar no sono. Esse tempo aqui que ele está apresentando na última noite de mais de uma hora é porque eu ainda fiquei também conversando com a minha esposa. Então, todo esse tempo ali que ele fala, que ele interpreta como se eu tivesse demorado para dormir, na verdade, eu não tinha, de fato, apagado tudo, fechado os meus olhos para começar a dormir. Então, ele realmente, eu não sei se ele teria como saber isso. olha só, agora realmente o Rafael se desconectou. Eu vou começar a contar aqui agora o tempo que ele levou a dormir, mas vale pontuar isso daqui. Normalmente, nos últimos dias, se eu voltar aqui, por exemplo, dois dias atrás, o tempo para dormir... Esse ainda foi alto, deixa eu voltar mais um aqui, sei lá. Olha aqui, 29 minutos. Teve um outro dia que demorou aqui, 29 minutos, que é um tempo mais médio que eu levo. Então, isso daqui eu devo ter visto alguma coisinha, tal, desliguei em cinco minutos, tal, e dormindo. Então, vale pontuar isso daqui porque ele realmente não tem como saber exatamente a partir do momento que eu deitei na cama quanto tempo que eu, de fato, levei para pegar no sono. E eu sou uma pessoa que pego no sono relativamente rápido. E tempo para levantar também não é 100% preciso isso daqui, não. Porque ele está dizendo aqui que eu levantei imediatamente e não foi bem assim, não. Eu coloquei um snooze, né, um sonequinha lá no alarme pelo menos uma vez, e depois que ele tocou a segunda, ou seja, 10 minutos depois, eu ainda esperei mais uns 3 minutos para levantar. Então, isso daqui não foi 100% preciso, mas já teve outros dias que ele mostrou aqui que eu demorei um pouquinho para levantar. Frequência cardíaca, acho super interessante ele conseguir acompanhar isso daqui. Diz que minha média na última noite foi de 65 BPM. Apneia, diz que foi normal a ligeira. Isso daqui tem sido um padrão todos os dias, ainda bem. Ronco, olha só, 38 minutos de ronco. Eu posso, inclusive, entrar aqui para ver os eventos de ronco. Não tem uma gravação do áudio disso daqui, não, mas você vê ali pelo gráfico uma waveformzinha de quanto que você roncou à noite. Foram 8 eventos, 8% dessa última noite aqui de ronco. Então, tem muita coisa coletada aqui. É interessante, você recebe esses badges nessas conquistas. Ele é notificado, inclusive, o próprio saúde, como ele coleta esses dados, você também recebe notificações do saúde. Ó, você começou o dia bem, bateu a sua meta de área de sono. Então, estou achando interessante, realmente, essa coleta aqui de dados. E o principal benefício do Sleep Analyzer, como eu já tinha comentado, é que ele é um tapetinho que você instala ali debaixo do colchão e você não tem que se preocupar com mais nada. É automático. Aliás, posto isso, eu vou fazer só mais uma crítica. Eu tirei uma screenshot aqui da tela. Todos os dias, eu recebo notificações de que ele está sendo calibrado. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Isso daqui foi de outro dia. Vocês veem que ele foi calibrado, recalibrado, quatro vezes durante o mesmo dia. Isso daqui é uma notificação que eu vi no momento que ele estava sendo configurado a primeira vez. Super normal. Ele está sendo calibrado, você posicionou ele ali na cama. Mas é uma coisa que acontece todos os dias. Talvez isso daqui foi um exemplo ruim, foram quatro vezes, mas pelo menos uma ou duas vezes por dia desde que ele foi instalado eu recebo uma notificação de que ele está sendo calibrado. Acho meio desnecessário isso. Mesmo que ele esteja de fato sendo calibrado ali, sei lá, não sei se é minhas gatas que sobem na cama e mexem um pouquinho e acaba disparando essa calibração, mas enfim, eu achava que isso daqui era desnecessário na primeira vez. Ou então se você tirar, reconectar, desconectar da tomada e posicionar de novo, tem que recalibrar. Mas a partir dali faz isso automaticamente sem ficar me notificando à toa. Mas é isso aí senhoras e senhores, este então é o Sleep Analyzer da Whiting, segundo produto que eu queria mostrar aqui para vocês dessa marca francesa fantástica. Ainda tem mais dois que vão sair em um vídeo em breve aqui, vou juntar os dois em um vídeo só, depois eu conto para vocês mais sobre eles, mas estou curtindo muito ter esse contato mais próximo aqui com esses produtos fantásticos. Link para o Sleep Analyzer aí na descrição do vídeo, é claro, se tiver alguma dúvida coloquem nos comentários que eu vou ter prazer de respondê-las. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!